O governo dos Estados Unidos reconheceu essa semana o estado de Santa Catarina como livre de aftosa, sem vacinação. A notícia entusiasmou os criadores de suínos. O suíno cultor Clair Eloy trabalha hoje com cerca de 4 mil cabeças no município de Chapecó, região oeste de Santa Catarina. Todos os meses, 800 animais são mandados para o abate. A notícia da abertura do mercado norte-americano deixou o produtor mais animado com a atividade. Nós sempre estávamos esperando essa ação dos Estados Unidos. E logicamente hoje com essa notícia nos conforta um pouquinho. Até eu não sei assim qual as quantidades que eles vão nos comprar. Mas desde que eles começam a comprar, isso vai dar confiabilidade para que nós possamos abrir mais mercado no exterior. A partir do dia 1º de dezembro, Santa Catarina passará a integrar uma lista de regiões reconhecidas pelos Estados Unidos, como livre de febre aftosa, sem vacinação. Este é considerado o status sanitário máximo pela Organização Internacional de Saúde Animal. Os primeiros embarques só vão acontecer depois que o governo brasileiro enviar uma missão para os Estados Unidos, para saber as exigências para habilitar os frigoríficos catarinenses. Os exportadores estimam que os Estados Unidos comprem cerca de 11 mil toneladas da carne suína brasileira por ano. Isso representa apenas 2,5% do total exportado pelo país. Apesar de pequena, a abertura é considerada importante porque pode facilitar o negócio com outros países.